Música Iniciamos hoje aqui a época balnear no Conselho de Cascais tendo uma noção clara de que as equipas da Câmara, Proteção Civil, Polícia Municipal, Departamento de Obras, Departamento de Ambiente, Forças de Segurança, todos nós tivemos durante todo o ano o planeamento para que chegasse ao dia de hoje e tudo pudesse correr da forma que todos nós esperamos. A forma que nós esperamos é ter 60 concessionários, 54 nadadores salvadores, 17 praias, 13 delas praias balneares, 10 delas com bandeiras azuis, a Marina de Cascais este ano também com bandeira azul e portanto todo um dispositivo preparado e a funcionar para que a época balnear decorra na maior das normalidades. Neste ano em que celebramos os 50 anos do 25 de Abril, aquilo que eu queria apelar é de que a praia é para todos e sendo a praia um espaço para todos, que saibamos nos respeitar uns aos outros e encontrar este equilíbrio para que de facto seja uma época balnear extraordinária aqui no Conselho de Cascais. Música Nós temos um dispositivo robusto, perto de 60 nadadores salvadores, duas motos quatro, mais os meios do ISN e da polícia marítima, tudo ao serviço dos banhistas, mas acima de tudo isto só funciona se as pessoas tomarem uma atitude responsável e evitarem os comportamentos de risco. Está provado que nas praias geadas os acidentes são muito menores, temos tido zero mortes nos últimos anos, o que é um sinal bastante positivo, mas há outros comportamentos de risco que porto a evitar. Respeitar a sinalética das bandeiras, a sinalética das praias, respeitar as recomendações dos nadadores salvadores, porque eles efetivamente são as pessoas que estão mais habilitadas para dar informação e para orientar as pessoas em relação ao banho. Que os pais não percam as crianças, porque não são as crianças que se perdem, é preciso manter a atenção às crianças, é outra das preocupações que temos. E para quem não conhece o espaço, não residentes, ou pessoas que praticam, que têm mais dificuldade no acesso à água, que se informem juntos nos nadadores salvadores o melhor sítio para praticar, se for preciso que peçam ajuda para ir à água, porque os nadadores também estão cá para isso. Legenda Adriana Zanotto